Ninguém conhece o que Deus tem pra mim Porque é bem maior que eu Bem maior do que eu sonhei Do que eu possa, do que eu posso imaginar A multidão quer me afastar Daquilo que Deus preparou Quer me desviar, tomar o que é meu E me fazer chorar Em cada lágrima deixada no altar Há um Deus que vê e mostra compaixão por mim E a fumaça e o poder da sua glória Me envolverão, me levarão As promessas que Ele preparou pra mim Ele não se esquece de quem chora Tira lá de baixo e põe em cima outra vez Ele te levanta e todos vão dizer Olha só o que Deus fez Vão glorificar e vão adorar Ele vai te agir, te colocar de pé A forte mão de Deus vai te levantar Te colocar no melhor lugar A multidão quer me afastar Daquilo que Deus preparou Quer me desviar, quer me desviar Tomar o que é meu E me fazer chorar Em cada lágrima deixada no altar Há um Deus que vê e mostra compaixão por mim E a fumaça e a fumaça e o poder da sua glória Me envolverão, me levarão As promessas que Ele preparou pra mim Ele não se esquece de quem chora Tira lá de baixo e põe em cima outra vez Ele te levanta e todos vão dizer Olha só o que Deus fez Vão glorificar e vão adorar Ele vai te agir, te colocar de pé A forte mão de Deus vai te levantar Te colocar no melhor lugar Ninguém é santo como o Senhor E além dele não há outro Deus Rocha não há como o Senhor Que tem pra mim o melhor lugar Ninguém é santo como o Senhor E além dele não há outro Deus Rocha não há como o Senhor Que tem pra mim o melhor lugar Ninguém é santo como o Senhor Ninguém é santo como o Senhor Ele não se esquece de quem chora Tira lá de baixo e põe em cima outra vez Ele te levanta e todos vão dizer Olha só o que Deus fez Vão glorificar e vão adorar Ele vai te agir, te colocar de pé A forte mão de Deus vai te levantar A forte mão de Deus vai te levantar Te colocar no melhor lugar Ele vai te agir, te colocar de pé Te colocar no melhor lugar A forte mão de Deus vai te levantar Te colocar no melhor lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh Te colocar no melhor lugar Oh, 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 oh Oh, 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 oh